Olá, olá, muito bom dia pra você, bom dia Maranhão, não há mais uma edição do nosso ponto e vírgula na TV que ganhou esse espaço e graças a Deus a sua atenção aí do outro lado, tá? Véspera do segundo turno das eleições e que bom estar por aqui ao lado dos nossos companheiros e hoje a gente tem por aqui até convidado, muito bom dia Leandro Miranda Bom dia Kate, bom dia Rogério Silva, Paulo Negrão, Ricardo e bom dia a você que é a razão da gente acordar tão cedo aos sábados, viu? Rogério, muito bom dia, seja bem-vindo Bom dia minha amiga Kate, bom dia Leandro, Paulo Negrão, Ricardo e a todos os telespectadores da TV Divisora Hoje o John Coutrinha tá num descanso porque amanhã a gente tem... Foi pro culto, foi pro culto, foi pro culto? Tá fazendo exame, tá fazendo exame, ou tá orando por todos nós Não, na verdade ele só faz exame dia de sábado, ele já confessou isso Impressionante, faz tanto exame, John Coutrinha, meu amigo Graças a Deus, tá sempre bem ele, né? É o homem preventivo, nós estamos no novembro azul Tá sempre bem ou muito mal, né? Vamos então pro interior, né? Cadê? Cadê Ricardo Marques, que tava viajando semana passada, mas já tá por aqui, graças a Deus Bom dia Ricardo Bom dia Kate, bom dia Leandro, bom dia Rogério, Paulo Negrão, Pedro Jorge, eu sempre fico... Ah não, agora tá tranquilo o Pedro Jorge Bom dia, bom dia a todos os telespectadores da Difusora Vamos que vamos, ponto e vírgula Todo mundo de olho aí na capital, né? Amanhã tem o segundo torno, vamos lá Exatamente, bom dia Paulo Negrão, direto de Imperatriz Bom dia Kate, bom dia Leandro, Rogério, Ricardo, claro a todos os telespectadores O foco é esse, Ricardo, você tem razão A eleição na capital do estado, isso é um assunto Então todo o foco, há toda uma movimentação nesse sentido E claro, o resto do estado, né? A gente tá observando, aguardando De forma atenta o resultado que pode ocorrer já amanhã A eleição do segundo turno Além de São Luís, serão mais 56 cidades que também estarão Confirmando essa situação De forma que nós estamos atentos, sim E com toda a expectativa Muito bem, então vamos que vamos Porque tá começando daqui a pouquinho A gente traz as últimas pesquisas Apontando os resultados aí Pra definição do segundo turno Tem ainda segurança pras eleições amanhã aqui na capital E muitos outros assuntos no comando dessa turma todinha aqui Tá no ar Cadê? Eu levanto Tu já tá reclamando, Leandro No ano passado ele tava de folga, né? Ele se deu folga Aliás, todo mundo aqui Só ficou eu e Imperatriz Eu e Paulo Sério? Sério? O Antotrin não veio Não, o Diogo Coutrin Eu e o Diogo Coutrin, né? O povo todo tava de folga aqui, né? Mas é isso mesmo Diogo Coutrin é a pauta em pessoa Não te preocupa Não, maravilhoso Só que hoje ele tá se tratando, bichinho, né? Diogo Coutrin é um portfólio de informações É Diogo Coutrin sabe de coisa, Rogério Sério? Sabe, sabe, sabe E por falar nisso, Leandro Ele não sabe, ele inventa Ele inventa? É o que ele não sabe Olha o que ele tá dizendo Ele sabe dos bastidores dos bastidores Ele não tomou o remédio dele Tomei, tomei Ele tá desse jeito Todo mundo com a cara muito boa John, John tá em casa Mas a Kate, o Ricardo Que é isso, Moreno Mas enfim Segundo o turno das eleições Rogério Silva E sobraram dois Sobrou o Eduardo Braide Que tem construído um projeto Há quatro anos Perdeu a eleição em 2016 Desde então tem dialogado Tem conversado com a cidade Era deputado estadual Virou deputado federal Foi pra Brasília Mas não perdeu ela com São Luís E tem um projeto assim Intempestivo Intempestivo no sentido de Repentino Do Duarte Júnior Que surge ali Depois que ele senta Na cadeira de deputado E começa a construir Começa a construir Uma candidatura Que culminou agora Que culminou agora Que culmina No segundo turno Com apoio do Flávio Dino Com apoio de todo O grupo político Do governador Na realidade, Leandro Você falou bem São dois processos Bem diferentes O Eduardo Braide Ele veio construindo Esse processo Ao longo dos anos Ele tem um recall Das duas últimas eleições Ele se preparou muito Ele montou toda essa condição Para chegar onde chegou E a população Inclusive aceitou muito O nome dele O Duarte Júnior já não Está sendo tipo um cometa Muito meteórico Muito rápido Saiu do Proconso No deputado E agora já se lança Candidato a prefeito Sabe-se lá Se ele ganhar a eleição Senão vai se lançar Candidato a governador A presidente De repente Pode ter esse ímpeto Esse desejo muito forte Se ganhar a eleição Até porque as pesquisas Mostram todas Que o cenário É pró-Eduardo Braide Isso aí quem fala São as pesquisas A gente vai saber amanhã Se a verdade se consuma ou não Agora que o Eduardo Braide Tem um recall Muito positivo E fez uma preparação Muito grande Inclusive Se nós analisarmos Que na última eleição O Eduardo Braide Renegou a política E nessa Ele assumiu Que a política é importante Coisa que o Duarte Jun Tem feito Renegado a política E os políticos Mesmo tendo o apoio Do governador Flávio Dini Agora Rogério É um processo cheio De muitas intercorrências A gente vem observando E a própria população Em casa também Você vê muitos episódios Muitos conflitos E muitas confusões Que me parecem Muito desnecessárias Por exemplo Muitas frentes Foram abertas Para uma discussão Propositiva E quando você vê Um cenário muito tumultuado Inclusive pela imaturidade Pela falta de experiência De não promover Exatamente isso E eu estou falando Do candidato Duarte Júnior Em razão de muitos episódios Promovidos por ele próprio E isso na verdade Se configura Nessa imaturidade Enquanto que o outro candidato O Eduardo Braide Você vê Um homem mais sóbrio Um homem que se propõe A de fato Discutir soluções E eu não estou falando aqui Que ninguém é 100% Perfeito A gente está falando De perfis E que de repente Precisam estar Perfis A gente precisa analisar Exatamente isso Porque a gente está falando Do destino de uma cidade Dos próximos quatro anos A gente está falando De uma cidade E que está imersa Numa realidade pandêmica Junto com todo mundo E aí você precisa Buscar soluções Por exemplo Agora nesta última semana Onde a gente sabe Que é reta final Então você precisa Buscar cada vez mais A atenção Desse eleitor E de que forma Está sendo feito isso Da pior forma possível As pessoas estão cansadas Desse cenário posto Na realidade Se a gente for observar Por exemplo Comparar o cenário de São Luís Com o cenário de São Paulo Em São Paulo Você tem o Boulos Que é uma candidatura Do campo progressista Mesmo bem esquerda Apesar do Boulos Ter adotado uma linha Bem mais moderada E você tem O outro lado Prefeito de São Paulo Que é uma candidatura Mais de centro-direita Aqui os dois candidatos São de partidos De centro-direita De centrão mesmo Todos os dois Não adianta querer negar Os dois são E o Duarte Júnior Foi abraçado Pelo campo progressista Pelo campo do governador Mas ele não leva Ao debate O debate Sim Ele leva ao debate Uma maneira muito Aguerrida Muito acirrada Acho que muito violenta É Chega Mentiroso Mentira Pai da mentira Chega de arrobo Isso Exatamente Um termo que eu ouvi Essa semana Que me causou Migueloso Migueloso Olha a qualidade Do debate político Em São Luís Usar a palavra Migueloso Não Isso chama atenção Isso engaja Isso chama atenção Até pela forma atípica Não é Do linguajar De um prefeito Usar esse termo Mas o fato é que Rogério Silva Eu queria voltar um pouquinho Para a tua discussão O Braide conseguiu acertar O Braide renega a política O tempo todo Em 2016 No segundo turno Em 2016 E agora Constrói um grande grupo Queite Almeida Que possibilita Que ele lidere No segundo turno Todas as pesquisas PDT DEM Vários vereadores de São Luís Vários deputados estaduais Apoio de deputados federais O fato é que O Braide conseguiu dialogar O Duarte Faz isso O Duarte pelo contrário Do 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 Braide É colocado De baixo do braço Pelo governador Isso precisa ser dito O Flávio Vudino Coloca ele de baixo do braço E traz todo o grupo Para apoiar o Duarte Júnior O problema é que O Duarte Júnior Começa a ficar descaracterizado Por esse apoio Porque ele renega E continua renegando A política Rogério Silva Até hoje E não agrega né Exatamente O que você acabou de dizer Ele renega a política Quando ele diz assim Eu sou filho do povo Então ele nega a política Esses políticos tradicionais Ora Os políticos tradicionais Flávio Vudino Então é um político tradicional Então ele está renegando O próprio governador Ele está dizendo Que o próprio governador A política que ele não quer Quando o governador Hoje é o maior Cabo eleitoral dele E o Eduardo Braide Aprendeu com essa lição Porque na última eleição Você se lembra Adriano Sarney chegou a dizer Ele não quer o apoio Da minha família A gente também não vai mais Apoi ela Então ele tirou uma lição Disso e entendeu Bom eu sou fruto Do meio político E eu preciso estar No meio político E preciso conversar Com os políticos E passou a dialogar E passou a exercer Esse campo amplo O Duarte Júnior Negou isso o tempo todo E só passou a assumir Agora Quando o governador Ele não assume O governador É que assumiu por ele É preciso fazer política É preciso dialogar Com os políticos E é preciso trazer O campo político Mesmo que seja trazido Pelo berço E isso é maturidade Isso é maturidade Vamos para Caxias Saber também da opinião Aliás Caxias É uma região importante A região dos cocais Ricardo Na sua opinião Percebendo tudo isso Esse cenário O que você avalia? Olha Ked Acompanhando a eleição Em São Luís A distância Eu tenho percebido Que esse segundo turno Ele trouxe Uma nova Formatação No cenário político Partidário Da capital No primeiro turno Nós tivemos Alguns atos exóticos Mas esses atos exóticos Eles foram protagonizados Dentro Do ringue Da disputa Quando por exemplo Nós tivemos O candidato Duarte Júnior Saindo às ruas Com a Covid-19 Que ele sabia Havia recebido O resultado Do exame E ainda assim Foi para as ruas Abraçar Pessoas idosas Inclusive E mesmo Nessa condição Ele foi para o segundo turno Nesse segundo turno Houve uma Essa parte exótica Ela saiu Do campo Do ringue Em si Dos candidatos Porque o Eduardo Braide Manteve A mesma postura De serenidade Equilíbrio Que foi Demonstrada No primeiro turno O Eduardo Desde o primeiro turno Isso é preciso que se diga Ele manteve Essa postura De serenidade De equilíbrio Razão pela qual Ele conseguiu Atrair Para a sua campanha Todo esse leque De importantes apoios Que foram citados Pelo Leandro Agora O exótico Da campanha Esteve fora Esteve nos apoiadores É muito lamentável Por exemplo A postura Que teve O vice-governador O Carlos Brandão Que foi para as redes sociais E mesmo Em atos públicos De campanha Em discurso Proferiu Agressões A aliados E isso não é bacana Para quem almeja Ser um dia Governador Do Estado Para quem Pleiteia Disputar A próxima Eleição Governamental A meu ver Ele perdeu muito Quem muito perdeu Nesse segundo turno Com essa postura Desagregadora Foi o vice-governador Carlos Brandão Agora Há muito pouco Que se fazer Nessa Véspera de eleição Que acontece amanhã Aí em São Luís A meu ver Já está decidida A eleição Muitos figurões Inclusive o próprio Governador Flávio Dino De uma forma Subliminar Ele Ele falou isso Ele deixou isso Nas entrelinhas Numa de suas Últimas postagens E o fez De um modo sereno Tentando aí A pacificação Interna Do grupo Que é preciso Pensar nisso Porque é vida Que segue E as pesquisas Apontam isso Olha Eu tenho aqui O resultado De todas as pesquisas Divulgadas ontem Aí em São Luís A pesquisa Do Ibope Por exemplo Aponta Que o Eduardo Braide Terá 54% Contra 46% Do Duarte Júnior O Data Ilha Aponta Que o Eduardo Braide Terá 52,9% Contra 47,1% Do Duarte Júnior São votos válidos E o Data M Aponta Que o Braide Terá 61,5% Contra 38,5% Do Duarte Júnior E a do NBO Também votos válidos Aponta Que o Braide Terá 60,87% Contra 39,16% Então com um cenário Desse Ainda que uma E outra pesquisa Tenham um número Mais largo Ou mais próximo Todas Elas apontam Uma vitória Segura Do Eduardo Braide Então não há muito O que fazer Ontem O último debate Acompanhei também Pela internet Foi um debate Que mostrou O Eduardo Braide Sereno O Duarte Júnior Não esteve tão Maluquinho Como de costume Mas mostrou Um debate Que O candidato Braide Tem sim Mais conteúdo Então acho que a eleição Está decidida Resta agora Esperar serenidade Saber ganhar E saber perder É uma arte Paulo Negrão E a eleição Aqui em São Luís Interfere No Maranhão todo Interfere em Caxias Movimenta as peças Do Tabuleiro Também é imperatriz É importante A gente ter Esse reflexo Porque Capital Ela decide A partir daí Influencia As decisões Que eventualmente Podem ser tomadas Nas demais 216 cidades Do Estado Então ela acaba Gerando essa expectativa Como eu disse Ainda há pouco E as pessoas Ficam buscando Essa informação Os detalhes Da campanha E o Ricardo Tem razão Ontem eu acompanhei O debate também Pela internet Fiquei buscando ali Saber O que fez Ao longo desse tempo O candidato Que não construiu As propostas Que não construiu Por exemplo Uma preparação Para chegar No último momento De decisão Do ponto de vista De debate E apresentá-la Foi um debate ontem Que eu observei Muito ataque De forma direta Um pouco Propositivo Então isso é ruim Para o candidato Que tem essa oportunidade E não sabe vender Por exemplo Essa oportunidade Então aqui Para a gente Imperatriz A eleição em si Ela tem essa expectativa Também Um outro detalhe O Ricardo falou Sobre o vice-governador E ontem Eu deixei uma frase No ponto de vista Do rádio Que era justamente Sobre fugir Com a cela E isso dito Pelo próprio governador Quando ele esteve Em praça pública Dizendo que Eles que eram aliados Fugiram com a cela Eu não entendi Claro Mas as pessoas também Perguntam O que ele quis dizer Com isso Será que ele se coloca Já na condição De governador Lá na frente E aí A partir daí Vai tratar A questão institucional Com a questão pessoal Então são situações Que mostram De certa forma O despreparo Acho que o Eduardo Brahe Tem sabido absorver De forma mais inteligente Mais serena As dificuldades Eventuais De uma campanha E isso tem sido Traduzido Numa conversa E por isso Talvez ele tenha Tido aí Essa vantagem O Ricardo citou De 52% A 60% Pelas pesquisas Que foram divulgadas E isso claro Define e mostra Portanto Creio que ele esteja Muito bem Sintonizado Com a intenção Do eleitor Pois bem Kate Paulo Ricardo Rogério Silva O governador Flavidino Foi eleito em 2014 Em 2015 Assume Fez um discurso À frente do Palácio Dos Leões E disse que Aqueles Leões Que estavam ali Na porta Do Palácio Nunca mais Rumeriam Tu estava lá também Né Rogério Comeriam a carne Do povo maranhense Nunca mais Rugiriam para o povo E assustou Esse discurso Do Brandão Porque o Brandão Foi eleito vice Junto com o Flávio Dino Reeleito vice Com o Flávio Dino Também Esse discurso Em tom de ameaça Em tom de vingança Que a gente almeia Em tom de pressão E não pega bem Para uma cidade Do tamanho Aliás Eu tenho conversado Com muita gente Do interior do Maranhão Assustada Com o tom O tom Coronelista Que alguns personagens Do governo Flávio Dino Assumiram Na tentativa De tentar salvar A candidatura Do Duarte Júnior Isso não se faz mais Isso não acontece mais Nem no interior Do estado do Maranhão Nem no reduto Mais escondido Do Maranhão A gente vê O que está vendo Aqui agora Em São Luís Como esse comentário Que a gente vai colocar Daqui a pouquinho Do vice-governador Carlos Brandão Que lá em Colinas Lá em Colinas É o coroné Mas São Luís A gente não vai Não cola Vice-governador Mas a gente vai precisar Ir para o intervalo Rapidinho na volta Passa rápido É muito rápido Mas a gente precisa Realmente De mais uma hora Eu queria evitar A campainha Mas infelizmente Nunca dá Daqui a pouquinho A gente volta Mostrando exatamente Esse vídeo Que o Leandro Está se referindo Vamos beber um café Tomar uma água Já já a gente volta Café faz mal Para gargalha Só um instante De volta De volta Chegou o cafezinho Leandro Do Eficiente Bora Vamos colocar Então o vídeo Vamos colocar Já está no ponto Eu sou de café Eu sou Ligeiro Olha aí na tela Pode soltar Quero aproveitar Para deixar Aqui um recado Aos desertores Aqueles Que estão beneficiados No governo Flavudino Com secretarias Com espaços E que fugiram Fugiram da luta Esses não serão esquecidos Fugiram com a cela E agora dizem Estão lá em barreirinhas Orientando Que vote Conta o governador Estão lá em barreirinhas Orientando Que votem No nosso adversário Ficar em cima De muro Gente Quem gosta De ficar em cima De muro É cerca elétrica Então que fiquem Para lá Com os nossos desertores Que nós vamos mostrar Domingo Como é que se ganha Uma eleição É com o povo Com a coragem Com a determinação E com a vontade De mudança Um grande abraço Vamos à luta E vamos à vitória Deixa a imagem Deixar a imagem congelada Tem como Tem Volta um pouquinho A imagem Para a gente deixar Na tela Congelada Só um pouquinho A imagem Por favor Vai voltar Kate Almeida Vejo ali Eu fico Eu fico me questionando Rogério Ricardo Marques Eu fico me questionando Se esse tipo De declaração Se esse tipo De coação Não teria ali Um ar de crime Eleitoral Será Ricardo Pode tirar Pode tirar o vídeo Porque aí a gente Coloca o Ricardo Leandro Em tese não Porque ele não se dirige Necessariamente A funcionários Do aparato estatal E ele não está No poder De exercício Executivo Agora Há um crime De ética Terrível Há um crime De inabilidade Política Do crasso Você não pode Achincalhar Dessa forma Os seus aliados Aliados importantes Aliados de peso Apenas porque Simplesmente Eles se negam A participar De O apoio A um candidato Pelo qual Eles não querem Aproximação Por razões Óbvias Você não pode Impor Num arco De aliança Ainda mais Um aliança Um arco desse Que se formou No entorno Do governo Flávio Dino Que é um arco Heterogêneo Você tem Partidos E políticos De pensamentos Ideológicos Diversos Você não pode Querer impor Que o grupo Agora vá Numa direção Apenas É hora De se questionar Esse funcionamento É lamentável De um vice-governador Ele é o vice-governador Do estado E mais Com pretensões De virar governador Não é segredo Não é segredo Que o Carlos Brandão Tem aí Esse sonho De ser Um candidato Ao governo Do estado Com Viabilidade Eleitoral Mas por esse Caminho aí Fica difícil Apostar Que ele Terá essa Viabilidade Mas há um detalhe É que a gente Tem que prestar atenção Na fala do vice-governador Eu estava observando O vídeo Com muita calma Observe bem Os gestos Porque o corpo fala A expressão corporal fala E o vice-governador Faz um gesto Assim muito forte E aí Ricardo Tem um detalhe O artigo 5º Da constituição Diz que é livre A manifestação De pensamento Mas você responde Por ela E na fala É um tom De ameaça É um tom Como quem diz assim Ou está comigo Ou se não está comigo Já sabe Para os amigos As pétalas das rosas Para os inimigos O talo Cheio de espinho Então isso aí É um tom ameaçador Claro que é livre A manifestação De pensamento O governador O vice-governador Tem direito De se manifestar Mas neste tom Foi um tom muito forte Observem as imagens Expressão corporal Muito forte Como quem diz assim Prestem atenção Porque o talo Com os espinhos Está pronto para vocês Isso é muito grave É porque Quando o Ricardo fala Ele remete A não caracterização De algo específico Será que Tia Almeida Não, não Subjetivamente Eu fico me questionando Olhando para essa imagem Aqui Eu estou vendo o Estado Eu estou vendo Um vice-governador Estou vendo vários secretários Estou vendo ali vários Servidores públicos Do Maranhão A leitura é essa Então não tem como Tentar desassociar Tia Almeida O Estado do Maranhão O quadro técnico O corpo do Estado O corpo de servidores do Estado De pessoas que estão em cima De um palanque Só fazendo política Porque o próprio Carlos Brandão Insinua ali Nas palavras Em outro Nesse mesmo dia No outro evento Ele foi bem específico Insinua que Quem não tiver Com eles E com o candidato Do grupo Pode Depois de segunda-feira Pagar as consequências Mas tem muita gente Excedido Pegando carona Exatamente nessa força Inclusive fala em Deserção Em desertores Em desertores Que estão em Barreirinhas Olha só a irresponsabilidade Do Brandão Ele está se referindo Ao senador Everton Rocha Que estava Nesse ponto Em Barreirinhas Ele está se referindo Ao presidente Da Assembleia Que tem mandato Até 2023 O Otelino Neto Que estava em Barreirinhas Olha só a audácia E olha só A que ponto Keita Almeida A que grau de ameaça Chegou a eleição Em São Luís Sistema coronelismo Que a gente tanto falava Agora há pouco E foge a tudo Que Flávio Dino pregou Porque Flávio Dino Não pregou este modelo Flávio Dino Chegou ao governo Do Estado Pregando justamente O contrário Que era a hora Do Maranhão Mudar uma página Virar uma página Que vinha de José Sarney Que vinha de Vitorino Freire Quando se teve Muitos problemas Todas as pessoas Nascidas Entre 1950 E 1970 Viveram Um regime Militar Um regime De Duro Duro Em que a gente Não tinha liberdade E lutaram Para que Nós chegássemos A uma democracia Em 1985 E aí de repente Você vê Um discurso desse Um discurso Do meu entendimento Equivocado Infeliz Isso deixa Um medo Nas pessoas E Leandro Não é só Um milhão e cem mil Pessoas não De São Luís Toda a região Metropolitana Um milhão e meio De pessoas Estão Assim Chocadas Com o que vê Paulo Negrão Imperatriz A partir de Segunda-feira Caso o resultado Se concretize Já pode ter certeza Que ganha também Um deputado federal Novo Se Eduardo Braide Virar prefeito É Leandro Essa é uma Uma observação Que a gente Vem fazendo Algumas pessoas Haviam esquecido Mas aqui Nós temos O empresário Josivaldo JP Ele é o primeiro Suprente na coligação Que elegeu Eduardo Braide A deputado federal Na eleição passada Então O Josivaldo JP Inclusive Está aí Na campanha Envolvido Desde o primeiro turno E claro Sendo esse O resultado De domingo Com a eleição De Braide O Josivaldo Alçado A condição De titular Ou seja De deputado Deputado federal E aí Imperatriz Sim passa A ter um deputado federal Imperatriz Não tem Essa representatividade De forma objetiva A gente acaba Dependendo Da maneira Genérica Daqueles que estão Com ações Dentro de bancada E aí Imperatriz Passaria sim Passa a ter Um deputado federal Pelos próximos dois anos Uma oportunidade Que ele terá Inclusive De construir Uma eventual reeleição Para um mandato maior Então Essa é uma observação Positiva E que a cidade Está acompanhando Com essa expectativa Também Muito bem Vamos às pesquisas Então Colocar na tela Aqui as últimas pesquisas Que mostram exatamente Esse cenário Já para amanhã A gente começa Com a pesquisa Data M Que foi lançada Ontem Inclusive nós colocamos Aqui amplamente Divulgamos amplamente E você confere agora Eduardo Braide Venceria no segundo turno Com 53,14% Das intenções de voto Contra 33,26% De Duarte Júnior Não sabem E não responderam 7,93% Brancos e nulos 5,66% Contando apenas Os votos válidos Quando são descontados Os votos em branco E nulos Eduardo Braide Marcou 61,5% Contra 38,5% De Duarte Júnior A pesquisa também perguntou Independente do seu voto Quem você acha Que vai vencer As eleições para prefeito? Eduardo Braide Foi citado Por 63,99% Dos entrevistados E Duarte Júnior Marcou 23,35% Não souberam Ou não responderam 12,65% A pesquisa Data M Ouviu entre os dias 24 e 26 de novembro Mil eleitores A margem de erro É de 3 pontos percentuais Para mais ou para menos E o grau de confiabilidade É de 95% A pesquisa foi devidamente registrada No Tribunal Regional Eleitoral Do Maranhão Com o número MA 00540 Barra 2020 Muito bem Leandro A gente já falava aqui Sábado Tem uma semana De um cutrim Inclusive adiantava Que pelo menos Umas sete pesquisas Seriam lançadas Ao longo da semana Registradas Mostrando exatamente Esse cenário Para o segundo turno E mostrando Agora o que já vem sendo Evidenciado Por todas as pesquisas Que é exatamente A vitória Rogério Do Eduardo Braide As pesquisas mostram Todas de forma unânime Data M Data I Libop Real Time Big Data Todas mostram Todas mostram Seja uma diferença De 6 pontos percentuais E algumas pessoas dizem assim Ah 6 pontos percentuais É empate técnico 3 para mais 3 para menos Tá Ok Empate técnico Mas e se for o contrário Se você tirar 3 pontos Do Duarte Júnior E colocar 3 pontos A mais Para o Eduardo Braide Aí ele termina Com uma vantagem De 12 pontos percentuais Então se é 3 para mais 3 para menos Você não pode só fazer No sentido de buscar O empate técnico Você também tem que fazer No sentido contrário Então pode terminar 6% Pode terminar empatado Tecnicamente Ou pode terminar Com uma margem De 12% de vantagem Portanto todos os cenários São pró Eduardo Braide Ninguém está dizendo Que ele vai ganhar Quem vai dizer É o povo Amanhã nas urnas Mas todos os cenários Mostram Todos Absolutamente todos Mostram que o Eduardo Braide Tem todas as chances Reais de se eleger Prefeito de São Luís Amanhã Muito bem E eu acho interessante É que exatamente Esse todos os cenários Ele se evidenciou Exatamente a cada pesquisa Que é lançada Tu te arriscaria Queria falar Rogério Um percentual de votação Eu acho que Deve terminar Como terminou Pelo menos No valor assim Como terminou a eleição Do Edvaldo Holanda Em cima do Eduardo Braide Há 4 anos atrás Com um percentual De 8% de vantagem Esse é o percentual Que deve terminar Foi o que aconteceu Na última eleição O Edvaldo Holanda Ganhou com 8 pontos Percentuais de vantagem Acredito que será Pelo menos essa a margem Pode chegar a mais Leandro Pois bem Cada eleição Eu só queria mandar Um alô pro professor Adonilson Professor o senhor Já perdeu Professor Duas vezes a imperatriz Fique na sua E eu obrigado Pela audiência Mas assim Kate Almeida Cada eleição Tive que tirar ele Do grupo aqui Cada eleição Tem sua história Cada eleição Deixa suas marcas Eu Rogério Silva Eu não arriscaria Chutar Até porque Nós temos De institutos Que dão falsos Empates técnicos Falsos Forjam E forçam Empates técnicos A institutos Como o MBO Que mostra uma diferença De quase 20 pontos Entre um candidato E outro Então a gente tem que tirar A média de tudo isso E tirando a média Parece que o Eduardo Braide vai conseguir Depois de 4 anos Chegar a prefeitura De São Luís É por isso que eu falei Leandro Eu botei 8 pontos Ele botou 8 pontos Eu botei 8 pontos Para ser Assim bem Vamos lá Razoável De 5 a 20 Para ser equilibrado Qual a média De 5 a 20 De 5 a 20 Aí a média daria Em torno de 12 Um pouquinho mais Pois é Média de 10 ou 12 pontos O que significa Eu botei 8 Mais ou menos 100 Mais ou menos 50 mil votos Mas para ganhar Basta ter um voto a mais Um voto a mais Detalhe Vamos supor O pessoal está dizendo Se é empate técnico Vamos supor Que termine 200 mil Para um 200 mil para outro Ganha o mais velho Quem é o mais velho É o Eduardo Braide Entre os dois Não estou dizendo Que vai ganhar Vamos dizer que Empatou tecnicamente Os dois tiveram 200 mil votos Iguais Pergunta rapidinho Para o Ricardo E para a Paula Também Se eles arriscariam Um percentual Ricardo Tu arriscaria? Não, Keit Eu vou nessa mesma pegada Do Leandro Eu não arrisco não Porque tem essa coisa Dos institutos Da leitura Da metodologia Dos interesses Embora A história mostra isso As últimas pesquisas Elas costumam Serem verdadeiras Ou mais próximas Da verdade Porque os institutos Já querem desconstruir Aquelas mentiras Que foram Liberadas durante a campanha Com resultados Diversos Mas eu não Me arrisco não Até porque A última vez Eu disse aqui Que a eleição Aqui em Caxias Ia ser apertadíssima O Fábio O Fábio meteu 78% Tu sabia Não dá Mas a gente já colocou No foguete Não te preocupa A gente já botou O instituto No foguete Amanhã tem foguetão No ponto e virgo Espero não estar De novo Nesse foguete Mas eu espero Não estar de novo Nesse foguete Espero que meus companheiros Também não estejam No foguete O foguete foi para o espaço Voltou Amanhã a gente vai lançar Esse foguete ao vivo No ponto e virgo Lá na rádio A partir de 18 horas 17 horas E tem uma turma Que foi derrotada No primeiro turno Voltou Já está lá Sabe Esperando Eu fui o responsável Por trazer o foguete Tu? Ah, foi essa semana Ele me deu a ordem Traga o foguete Eu consegui trazer o foguete Paulo Negrão Instituto de Pesquisa Paulo Negrão Eu confesso Eu falo Da minha decepção Com esses institutos Todos Não é possível Presta atenção Matemática Estatística São ciências exatas Não é possível Que instituto Mesmo a pesquisa O mesmo cenário Presta atenção De eleição E segundo turno Em São Luís Um instituto Dê 5 pontos de diferença O outro Dê 20 É absurdo Eu tenho dito Aqui no programa Paulo Negrão Que o instituto De pesquisa É uma instituição Falida É uma instituição Falida A gente não consegue Mais mensurar O que está acontecendo Numa eleição Eu acho até Que virou instrumento De campanha eleitoral Também Viu Paulo É Leandro Alguns institutos Têm cometido Erros assim Gritantes Margens Altíssimas Isso durante o momento Que está ferindo A intenção de voto Do eleitor E na prática Isso não se reflete Então Alguns institutos Têm errado feio E quando a gente Fala de eleição No caso Segundo turno Na semana Naqueles 2 3 dias Que antecedem a eleição A gente tem visto Números que Às vezes Distorcem Então Mas o melhor instituto A melhor forma De aferir É o voto Então a gente Precisa analisar Com coerência A cada um Desses números Que estão sendo Levantados Mas esperar E colocar Na mão do eleitor A decisão Que seja Ele o melhor instituto Que seja Ele o melhor Pesquisador De forma Que a gente Observa Aqui em Peratriz Nós tivemos Uma eleição Decidida Por 1.400 E poucos votos Então muito próximos Mas em momentos Colocavam ali Tecnicamente empatados Alguns institutos Colocavam Por exemplo O candidato A Em relação ao candidato B Então tudo isso Acaba gerando Uma euforia Para o eleitor Na reta final Mas é importante Ter a prudência Considerando Que é importante Ter a margem Do instituto Ali para você Se cercar Mas é importante E aí Todos os cenários Mostram o Eduardo Brahe De a frente Claro que Isso não é segredo Para ninguém Agora A questão Desse Desse Quantitativo Não deve Por exemplo Nesse momento Tirar do foco Então tem instituto Que vai sair Dessa eleição Realmente Muito menor Do que entrou É Ricardo Eu estou lembrando É um fato Curioso Na eleição De 2016 Todos os institutos Ou quase todos Acertaram Nos oito pontos Percentuais De volta Você se lembra A data ele chegou A sete pontos Alguma coisa Exata Deu oito pontos Todos 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 Desta vez Está variando muito É normal Que os institutos Busquem corrigir As pesquisas A véspera Da campanha Até para não Se queimarem Mas o que eu tenho Visto é absurdo Eu acho que perderam Todo o pudor Viraram Instrumentos De campanha eleitoral E eu vou citar Nominalmente Nós temos Ibope Temos Exata Temos o Data Ilha Temos o Data M São vários Institutos De prestígio Feitos Por pessoas Que nós conhecemos Erraram no primeiro Turno E espero Que não errem Tanto No segundo Turno E se errarem Vão subir no foguete Junto com os derrotados Amanhã Em 2022 Vem o Instituto Diga 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 Você diz E a gente mostra Você diz O que você quer O que você quer E a gente faz E coloca O jeito que você quiser O Diga vai mostrar Mas eu gosto mesmo Da análise de Ricardo Totalmente Vai ser assim Se o Diocotrim Tivesse aqui Ele estava fazendo Porque o Diocotrim Está ganhado Ele estava fazendo hora Aqui Com o resultado Lá de caixinha Aliás Diocotrim Estão dizendo Por aí Diocotrim Que tem duas Como o Brandão Falou Que só cerca elétrica Gosta de muro Estão dizendo Que tu também gosta De ficar em cima do muro Junto Que isso Pelo amor Tem mais uma pesquisa Vamos colocar na tela Vamos colocar aí na tela Leandro Leandro Editor Vamos botar Me confunde Olha Cenário estimulado Rogério Leandro A pergunta é a seguinte Se o segundo turno Das eleições fosse hoje Em qual desses candidatos A senhora votaria Para prefeito Então está aí Eduardo Brahe De 55,50% Duarte e Jôni 34,25% Não sabe Não respondeu 5,75% E nenhum deles Nulo 4,50% Kate Você sabe qual o fato Mais curioso Leandro Kate Paulo E o Ricardo Só lembrando que São votos totais Exatamente Não Mas se for observar Em todas as pesquisas Todas Absolutamente todas Não sabe Não respondeu A margem Não chega a mais do que 5% Ou seja Mostra que o deletor Está decidido Todos Nenhum instituto Dá acima de 5% Todos dão Entre 2% E no máximo 5% Isso mostra que o percentual De indecisos é muito pequeno Eles já estão decididos Ou seja Há uma Consolidação de votos O eleitor está decidido Sobre o que vai fazer Pode observar Olha só o próximo cenário Que aparece 4,5% de indecisos Esse cenário Ele é importante Porque ele depende Da posição pessoal Do entrevistado O instituto questiona Independente do seu voto Quem você acha Que vai vencer a eleição 72,5% Acredito que o Eduardo Braide Vence amanhã 22,5% Acredito que o Duarte Júnior vence E sempre tem ali Quem não sabe Ou não responde 5% Rogério Silva É o chamado Inecisos Pode observar É sempre essa margem Em todos os institutos É sempre essa margem De 2% A 5% Ou seja O eleitorado está Praticamente consciente Do que vai fazer Já sabe Que vai sair de casa Para decidir a eleição Em favor de um Ou de outro É Não tem aventura não Vamos para o intervalo É o intervalo né Campanha tocou Não bota aqui a outra Ainda tem mais 2 quadros Coloca rapidinho É bom citar só Só para a gente poder finalizar E é bom citar só Leandro Biquete O número da pesquisa O registro Daqui a pouco Tinha calma Tinha calma Tá nervoso o Rogério Silva Para depois não dizer Que a gente está esquecendo Desse detalhe Não De forma alguma É E a gente é julgado O tempo todinho Aqui ao vivo Se desagrada Quando a gente está Professor Adonilson Quando a gente agrada O programa é bom É democrático Mas o que é que eu achei engraçado Quando a gente desagrada Professor Adonilson Ah Foge do que a gente Sempre pregou Como modelo Pregaram o que Professor Adonilson Pelo amor de Deus Não E parece que não se tem opinião E não se pode opinar Aliás Nós estamos falando de fatos Pelo amor de Deus Nós estamos falando de fatos Eu queria que o professor Adonilson Eu vou esquecer o professor Adonilson Vamos aqui rapidinho concluir Paulo Negra Voto de fatos 60,87% dos votos válidos Duarte Júnior tem 39,13% E isso são fatos Professor Adonilson Vamos ao intervalo Não, não Rapidinho Tem mais uma tela Tem coisa ainda Pronto Agora sim Para ninguém pegar nenhum processo MBO Publicidade Marketing Pesquisa Realizada entre os dias 21 e 23 de novembro Com margem de erro De 3% Para mais ou para menos E 800 pessoas Foram entrevistadas O mais importante está ali Registro da pesquisa E meia Esse aí é Esse aí é Que provoca multas Mais de 50 mil reais 0341 Barra 2020 Muito bem Devidamente registrado Agora sim A gente vai para o intervalo Sai daí que a gente volta já MBO De volta de volta Lembrando que todo sábado A gente está por aqui Ao vivo Nesse programa que é operativo Ao vivo Hoje aqui ó Com a gente Rogério Silva Nosso convidado Mas sábado que vem O João Coutrinho está aqui Ele já está mandando Uma carinha de choro aqui O João Coutrinho é O João Coutrinho é Sábado ele está aqui com a gente Chora não bebê É para eu te fazer teu exame Direitinho Sábado que vem Tu está aqui com a gente O que é que o João Coutrinho Tanto examina Paulo Negrão O que o João Coutrinho Tanto examina Paulo Negrão O João Coutrinho É um cidadão que Assim como os demais Dessa bancada Tem entregue Num trabalho puxado Então nesse momento Já que a equipe é grande É formada por vários colegas Ele está fazendo Um check-up na saúde Todas as quintas Ele está ausente Não é nada Agora ele está fazendo Um ajuste na saúde Porque ele está pagando Está acendendo Está varrendo Está contratando Está demitindo É bom deixar isso Aqui no sistema Mas é isso O João Coutrinho Eu tenho certeza Que o João Coutrinho Faz esses check-ups Porque o João quer chegar Aos 100 anos Para poder ir lá Aos 100 anos Contar as memórias Exatamente 100 anos Contando memórias Mas daquele jeitinho dele Ele vai chegar até mais Tu acredita? Não, não sei Está bom para ele Porque ele vai poder Contar muita história Vai ter um livro Para lançar Contando as histórias Dizendo assim O que ele viveu Ao lado de Lelequinho Lelecão e Leleca Eu não sei quanto a vocês Mas eu me escoro Na ideia De que o João Coutrinho Vai salvar A todos nós Glória a Deus Amém Amém É isso mesmo Mas enfim Kate Almeida Hoje é sábado Amanhã é domingo É dia de votar E fica o questionamento Muda alguma coisa Em 24 horas Rogério Silva Aliás Antes é só Precisa destacar Que foi-se o tempo Em que domingo Não se fazia mais campanha Foi-se o tempo E um alerta Aos dois candidatos A prefeita de São Luís Aliás Um alerta A quem cumpre Quem decide cumprir As regras do jogo Porque o Duarte Júnior No primeiro turno Passou o domingo Fazendo campanha Em live Pedindo voto Nas redes sociais Foi processado por isso Foi processado por isso Foi representado por isso Foi obrigado A tirar Kate As lives do ar Mas só que já tinha passado Ele já estava no segundo turno O prejuízo O prejuízo já Já foi causado Já havia sido causado Mas o fato é que Eu Candidato a prefeito de São Luís Se meu adversário Fizesse live Eu também faria Rogério Silva Com certeza Se vale para um Tem que valer todo mundo Vale Agora você me perguntou Tem como mudar o cenário Geralmente Leandro Ao longo das eleições Todas mostram o que Quando o eleitor Já está decidido Ele tem perfeita consciência Ele não muda o voto E aquele que está indeciso Tende geralmente A votar em quem A pregar o chamado voto útil Ah fulano que vai ganhar Olha para a pesquisa É Fulano que vai ganhar Então eu vou logo Indeciso é pequeno É Uma margem muito pequena Diante do eleitorado E a abstenção amanhã Pode esperar Vai ser grande novamente Se já foi grande No primeiro turno No segundo turno Ela deve se repetir Talvez um pouquinho Menor um pouquinho maior Daquela margem também Mas deve se manter Muito bem Lembrando que amanhã A votação começa às sete E os idosos Têm uma prioridade Para votar nas primeiras horas Até às dez da manhã E logo depois Claro Todo mundo está aí Está liberado Lembrando também Que tem que levar a caneta Viu gente Não pode esquecer não Leva lá sua caneta azul Também seguir Os protocolos Que estão sendo Amplamente divulgados As condições sanitárias Fazer a nossa parte Né Rogério Afinal de contas A gente está indo Para uma decisão Que coloca Todos nós Então Essa coisa de Que você acabou de citar Define o nosso futuro As nossas condições Aquilo que a gente quer Para os próximos quatro anos E isso Depende de todos nós A gente não pode Se eximir desse processo De forma nenhuma Que a gente Almeida Define Define o trânsito Define mobilidade urbana Define saúde Define educação Define a árvore A cidade mais limpa Economia Define a economia Da cidade Enfim Não é só chegar E votar Você está decidindo O seu futuro E precisa Decidir Olha o que eu vou dizer Agora Sem arrobos Precisa decidir Nós tivemos um prefeito Edvaldo Alanda Júnior Oito anos Que não se posicionou Nessa eleição E chama atenção Pelo perfil discreto Pelo perfil técnico Pelo perfil pontual Então eu não sei Rogério Silva Se São Luís está preparada Para uma gestão De arrobos De gritos Sabe Você tem Você falou bem Você tem um prefeito Que sai com uma popularidade em alta Um prefeito Que é extremamente carismático Porque onde chega Nas comunidades Onde ele chega As pessoas o abraçam Basta ver Nas redes sociais Equilibrado Um prefeito Que respeita A palavra democracia Que expõe Deixa o povo decidir Deixa o povo Que não fez pressão Para o público votar Deixa o povo decidir Deixou todo mundo à vontade Entendeu? Querem sair 10 Saiam 10 Querem sair 20 Saiam 20 O povo escolheu 2 10 e 20? Não, eu digo assim Querem sair Você está fazendo propaganda Aqui no Porto Rio Eu disse Querem sair 10 candidatos O professor Adonilson Está reclamando É por isso que ele está reclamando Querem sair Então, tá bom Querem sair 10 candidatos Saiam Querem sair 19 candidatos Saiam Pronto Para não chatear ninguém 10 e 19 Bom Vocês escolhem E aí no segundo turno O prefeito Isso é a mesma coisa Tem dois candidatos postos Tem dois candidatos postos Que os dois Respeitarei Já começou a transição Que soberano Seja a vontade popular O que o prefeito deixou bem claro? Que soberano Seja a vontade popular Que o povo decida Do jeito que ele quiser E o Flávio Dino Tomou a trajetória Se dividiu Se cedeu Exatamente E aí ele precisa o que? Correio Realificar essa base Ele tem projetos para 2022 E se ele sair com uma base Dividida para 2022 Ele acaba tendo um problema dentro do Estado Que problema é esse? Vamos supor que ele seja candidato a presidente da República Que é a tendência Mas com a base dividida Essa base pode tender para um lado ou para o outro E ele sair enfraquecido de dentro do Estado Muito bem, gente Caminhando aqui para o finalzinho do programa Lembrando que amanhã O Sistema Difusora vai fazer uma mega transmissão Envolvendo o rádio Também em redes sociais Site, nosso MA10 E também na TV O pessoal do ponto e vírgula No comando do Leandro Vai estar no rádio a partir das 17 horas Se Deus permitir Se Deus quiser, ele quer, né? Ele quer Pela manhã, não Ele quer, não é possível Pela manhã também Vai ter uma hora de programação na rádio Exatamente mostrando toda essa movimentação Os principais votos Sessões eleitorais Se você ainda não conseguiu, né? Baixar o aplicativo Lembrando, só pode até hoje, tá? Não vai deixar para fazer isso amanhã Porque você não vai conseguir O aplicativo, da Difusora? O e-título Não, o e-título Caso você precise Tem que baixar hoje Não pode deixar para amanhã, tá? Baixa também o aplicativozinho da Difusora Para ouvir a gente Ah, isso é maravilhoso também, né? O Leandro, editor, está falando Não vai dar tempo mais não, Leandro Nós vamos aqui, ó O que o Leandro quer? Não, é sobre a segurança das eleições Não vai mais dar tempo Não dá tempo não, né? Mas lembrando que o comando da Polícia Militar Vai colocar mais de mil homens Para fazer a segurança amanhã Aqui na nossa capital Lembrando também que tem Polícia Federal na área Tem um drone Tem três pessoas aglomeradas ali perto da sessão O drone já baixa Será que é compra de voto? Porque tem um comentário aí Que... Não é, Rogério? É, uma turma vai tentar reverter Ó, a Polícia Federal Tem drone Tem drone, todos os drones foram recolhidos A bandeira é tastiada O jato chegou aqui essa semana E o drone está com a bateria carregada Olha a PF E, Paulo, vamos embora se despedindo Já faltam dois minutinhos Vamos embora É isso, é, é isso Eu torci para que o processo aí Seja concluído com êxito Que não tenhamos intercorrências E que a gente possa naturalmente Conhecer, claro que vamos Mais dentro da expectativa E que, acima de tudo, tudo isso Sirva, tenha servido Para melhorar aí a qualidade de vida Do licença Aqui na capital do estado A gente tem visto muitas coisas Que precisam melhorar E aí a gente tendo a possibilidade Do eleitor ir à rua Fazer o exercício do voto Da cidadania É muito importante São dois candidatos Que, de alguma forma Em que pesa o defeito De um e do outro Colocaram ali aquilo Que tinha de melhor Para essa reta do segundo clube Foram há poucos dias A campanha na TV Também no rádio Enfim, então amanhã Que seja soberana A vontade do povo Muito bem, Ricardo É isso, Keit Desejar um bom final de semana A todos Boa votação Boa votação aí Para vocês amanhã E a gente se fala Na segunda À noite No Ponto e Vígula Tchau Mas vem cá, Ricardo Tu não vai nem Tu não vai nem participar Amanhã, não Ou tu não quer ver Quem vai estar nesse foguete Tu também é do Tu também é do Da bancada, Ricardo Pelo amor de Deus Vai que tu tenha Que ser lançado Nesse foguete Vamos, vamos A partir das 5, é? É, a partir das 17 É as 5 horas Drincando com Ponto e Vígula 17, tá bom 17 horas Tu não vai Tu também, hein, Paulo Vamos, vamos que vamos Pelo amor de Deus Todo mundo nesse foguete Bom final de semana, pessoal Bora resolver Ou tu tá pronto Não pode Eu tomei os ondas aqui Com a elegância Do Leandro e do Rogério Você tá vendo? Depois eu te digo Que é meu personal style Bora resolver Tá pronto A mensagem que eu quero Deixar pras pessoas Todos os atores Inovidos Bora resolver Rapidinho Tem 30 segundos A mensagem é só uma Aprendam a vencer Suas paixões E submeter suas vontades Bom voto a todos Muito bem Então tá bom Até amanhã Eu não me despeço não Claro, vamos embora 20 segundos Pois é, eu desejo a São Luís Que faça a escolha certa Sem arrobos Sem pressão E fazendo valer o direito Fazendo valer a liberdade Viu? Fazendo valer o direito democrático De votar E votar certo Consciência, né? Essa é a palavra-chave Fica com Deus Amanhã às 17 a gente tá aqui Beijo Tchau Tchau, tchau